Estamos aqui na Casa de Apoio à Saúde Indígena, em Boa Vista, onde mais de 700 pessoas da etnia Yanomami aguardam para atendimento de várias doenças graves, entre elas desnutrição severa e pneumonia. Estes são os voluntários da Força Nacional do SUS, que chegaram ontem à noite à Boa Vista, vindos de diversas partes do país. Aqui, nessas estruturas conhecidas como malocas, eles passaram o dia fazendo triagens para entender qual o real quadro dessa grave crise humanitária.